Amor, eu não quero ser O cara triste que ficou chorando, esperando você Olha, meu amor, eu não quero estar Cantando essa canção pedindo pra você voltar Quero, 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 quero o seu amor Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Quero, 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 quero o seu amor Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Música Amor, eu não quero ser O cara triste que ficou chorando, esperando você Olha, meu amor, eu não quero estar Cantando essa canção pedindo pra você voltar Quero, 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 quero o seu amor Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Quero, 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 quero o seu amor Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Rios, vales, mares e montanhas com você eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Ah, eu vou Você me vê que eu vou Eu vou, eu vou Ah, eu vou Eu vou Eu só tava esperando Eu só tava esperando Porque essa música aí é a música da mordidinha Como é que é, como é que é o final, como é que é Não, 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 não Essa música tem duas características Tem a mordidinha e tem o chacoalho, né Como é que é, chacoalho, como é que é Ai, 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 ai Mas é isso que deixa as mulheres apaixonadas Mas, ô Marcelo, você tem pego moleza nesse programa É, né Só moleza, né Semana passada eu pensei que Nelindrosas ia bater em você e não aconteceu nada, não Não, mas elas estavam espertas Estavam, né Mas você sabe que já conseguiu quatro vitórias? É, beleza Faltam seis vitórias, eh Lombardi, se ele consegue dez vitórias, o que acontece, Lombardi? O seguinte, ele tira o Antônio Marcos da Galeria dos Campeões e ganha uma viagem para Buenos Aires Não conhece o Buenos Aires, não conhece o Buenos Aires Não conhece o Buenos Aires, não conhece o Buenos Aires Não conhece o Buenos Aires, não conhece o Buenos Aires Não, já tô treinando Mas o Buenos Aires é bom, tem um churrasco com papas fritas É, é, barato lá agora, agora é barato Agora a gente chega lá, né Os brasileiros chegam lá agora e compram o Buenos Aires Maravilha Ah, então tem o que ir Você vai a Buenos Aires, vai a Buenos Aires Vai conhecer o... Tem um rio lá famoso, é o Rio da Prata É, ela é bom Rio da Prata? É o Rio da Prata Ah, é Quando você voltar de Buenos Aires, você vem pra cá E vai tentar conseguir mais vitórias Lombardi, e se ele consegue 20 vitórias, o que acontece, hein Lombardi? Aí ele tira o Naí da Galeria dos Campeões e ganha uma linda viagem para a Disney World Aí é difícil Até o décimo programa, você sabe que é fácil Moleza É, nem tão moleza É médio É mais mole do que empurrar bêbado na escadaria da igreja É mais mole É só empurrar que o bêbado vai lá e bate Mas é moleza Agora, depois do décimo pra ganhar Aí é difícil Chegar ao vigésimo Mas eu tô estudando, hein Então eu vou ficar esperto Você vai vir daqui pra frente, só vou melhorar Mas eu acho que você Eu vou ficar espertíssimo Eu gravo os programas todos agora, no videocassete, porque em casa vem É, eu adoro E esse que é o meu segredo, gravei tudo Você vai ver a Disneylândia, sabe por onde? Por onde? Você vai ver a Disneylândia pelo Pro, pra fotografia Vou te mostrar Ah, não, minha Que nada Vai que você, vai que você ganha 20 Vai que você ganha Vamos lá E aí O que acontece é esse milagre E aí eu vou Aí você volta e vai tentar a 25ª vitória E o que acontece, Lombardi? Ele tira o campeoníssimo Rodifon da galeria e ganha uma viagem para Paris Nem vou falar Porque é impossível, é impossível É impossível, não é? É ou não é? Ele vai ganhar 25 vezes? Não é nada Tem um rapaz aí hoje que vocês gostam muito Um rapaz que é mais bonito do que ele Um rapaz que é mais jovem do que ele Um rapaz que é mais romântico